Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinho. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos conosco a Carla Basília. Tudo bem com você, Carla? Tudo ótimo. Como é que vocês estão? Tudo bem por aqui também, Carla. Para quem não se lembra, a gente já entrevistou a Carlinha. Foi lá no podcast número 5. E nele, a gente falou um pouquinho sobre saúde e fitness, porque a Carla é fundadora do Guia da Boa Forma, que é um site especializado em dicas de saúde e boa forma, principalmente para mulheres. Isso porque a Carla também é formada em publicidade e propaganda pela UFRJ. Mas hoje a gente trouxe a Carla aqui para falar de um outro assunto. Sendo que o tema do podcast de hoje é um pouquinho diferente. Isso porque a gente vai falar de marketing. Isso mesmo, da influência das mídias sociais na vida das pessoas e também de como o marketing pode ajudar os profissionais de saúde. Então, Carlinha, da onde surgiu esse seu interesse por publicidade e que te trouxe até aqui? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui novamente falando com vocês. Depois de tanto tempo, fui uma das primeiras no podcast. Depois esse podcast estourou. Várias pessoas super famosas vieram falar com vocês, falar com a audiência de vocês. E eu estou tendo a oportunidade de retornar. Bom, eu fiz publicidade porque eu sempre amei escrever, sempre gostei muito dessa parte de comunicação. E sempre gostei muito de fitness. Eu comecei a treinar muito cedo, com 13 anos, em casa. Pedi para minha mãe comprar mais caneleiras para mim. E via revista de saúde, de boa forma. E, enfim, me arriscava. Aí, com 14 anos, eu entrei na academia e comecei a ser melhor orientada. Mas, enfim, desde muito cedo tenho essa relação, uma boa relação com atividade física, com alimentação saudável. Já passei por vários mitos da alimentação teoricamente saudável até encontrar a low carb, inclusive. E faço hoje em dia. E o que acontece? Eu criei o Guia da Boa Forma em 2015. Que é uma empresa de marketing digital no início de fitness. Como vocês falaram, era bem voltada para o público feminino. Eu vendia produtos como afiliada. Vendia produtos em parceria com outros profissionais, com profissionais da saúde. E, nesse meio tempo, acabei fazendo parcerias. A principal delas foi com o Rafa, com o Rafa Lund. A gente trabalhou junto durante um tempo. E durante quase três anos, para falar a verdade. E isso me abriu o leque de possibilidades de trabalhar diretamente com profissionais da saúde. Ensinando esses profissionais a estabelecerem uma presença digital sólida. Tanto em rede social, como em outros meios de comunicação. E, bom, o que acontece? Eu tenho visto essa necessidade dos profissionais terem a vez e a voz deles cada vez mais. Porque tem muita gente que talvez não tenha tanta credibilidade, mas está aí falando enquanto esses profissionais que estudaram, que estão sempre se atualizando, que fazem a parte deles, ficam calados. Eles acabam resumindo o que eles sabem ali ao consultório, ou, de repente, é uma aula com um aluno, e não transmitem esse conhecimento a mais pessoas. Então, esse é um ponto que me levou a querer levar esse trabalho de marketing, ensinar marketing para esses profissionais. Perfeito, Carlinha. E a gente sabe que hoje em dia tem cada vez mais pessoas, cada vez mais vozes, justamente transmitindo essas informações. E mesmo os profissionais, aos poucos, com trabalhos como o seu, inclusive, estão também ficando mais presentes. Qual que é a vantagem para a pessoa comum do dia a dia de ter tanta informação assim? Tem alguma desvantagem também? Quer dizer, a pessoa abre o Instagram ou a rede social do momento para se conectar com a família e amigos, e aí tem posts dos mais variados tipos, desde respondendo uma dúvida ou dor que ela talvez tenha, até os benefícios do mamão. E aí, o que a gente pode falar de tudo isso? Olha, o lado positivo é o seguinte, a internet trouxe a possibilidade da gente pesquisar, da gente produzir e compartilhar conteúdo, e assim a gente não é mais um mero espectador. E eu acho isso bom porque a gente não pode mais ser refém das informações que são veiculadas nas grandes mídias, que na maioria das vezes estão associadas a interesses políticos, a interesses econômicos, a interesse de vários tipos de indústria, e outros que a gente nem faz ideia. E tem um outro ponto que é, o conhecimento relacionado à saúde, ele está mudando o tempo todo. A cada hora sai um estudo novo, um alimento que era considerado super saudável deixa de ser, aí depois um alimento que era considerado não tão saudável, passa a ser saudável e tal. Isso mostra que não existe uma acomodação em relação à ciência, os cientistas não estão acomodados, isso é bom, mas ao mesmo tempo, se a pessoa comum não for atrás dessa informação de ponta, ela provavelmente vai demorar algumas décadas até conhecer o resultado das pesquisas mais recentes. Eu gosto até de dar o exemplo das pesquisas que foram feitas em relação à gordura trans. Foram feitas na década de 1990 até hoje, os produtos têm gordura trans como se nada tivesse sido descoberto. Então, se a pessoa comum esperar passivamente que as autoridades, que o governo, que quem quer que seja, cuide dela, ela vai ficar bem prejudicada, né? Vai ser bem difícil ela ter saúde, de fato. E, assim, o que que eu vejo como desvantagem, né? Hoje em dia, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas, infelizmente, as pessoas estão ficando mais confusas. E eu diria até a palavra um pouco mais burras. Por quê? Elas não vieram burras de fábrica, né? É porque existe um excesso de informação. Justamente porque está todo mundo podendo produzir, compartilhar conteúdo. Muito desse conteúdo que está sendo compartilhado é duvidoso. É superficial. É de alguém que não estudou tanto assim aquele assunto. É de alguém que talvez não tenha tanta capacidade de falar sobre aquilo e está falando. E aí, junta o conteúdo que é de alta qualidade, que é super bem elaborado, super bem feito, com aquele monte de conteúdo que não é tão bom assim. A pessoa fala assim, ué, mas quem está certo, quem está errado? Quem tem a razão, quem não tem? E, muitas vezes, ela não está levando em consideração o contexto dela. Por exemplo, eu posso escrever um texto ou um profissional pode escrever um texto sobre dieta para hipertrofia, né? Ele vai falar assim, ah, uma dieta saudável para quem quer ganhar massa magra. E aí, um desavisado vai ver aquele post ali e fala assim, ué, mas tem que comer tal coisa, tem que fazer tal coisa, sendo que aquela pessoa quer emagrecer. Estou dando aqui um exemplo no esdrúxulo, né? Mas, para a gente entender como o contexto precisa ser levado em consideração. E, na rede social ou em comunicações que são muito rápidas, assim, que não dá para você se aprofundar muito, geralmente, a pessoa não leva o contexto dela em consideração. Ela pode dar sorte de ser exatamente o caso dela, como pode não dar. E aí, ela vai ficando cada vez mais confusa e paralisada. A gente até estava comentando, né? Que é muito comum as pessoas perguntarem, ah, quantos ovos eu posso comer? Como se ovo fosse um alimento, assim, meu Deus, de outro planeta. A gente evoluiu comendo ovo, mas as pessoas fazem essa pergunta com muita frequência. Por outro lado, quase ninguém pergunta, assim, ah, quantos traquinas eu posso comer? Justamente porque as pessoas estão confusas pelo excesso de informação, né? Se elas souberem filtrar essas informações, ótimo, elas vão conseguir ter acesso a muita coisa que, se elas esperassem passivamente, elas não conseguiriam. Mas, se elas não souberem filtrar e forem pelo caminho das facilidades, né, que é um caminho bem comum, elas vão se afastar cada vez mais da saúde que elas precisam, e do corpo, da autoestima, da beleza que elas querem também. E, nesse caso, Carla, qual que é a melhor maneira da pessoa que está lá na mídia social e está vendo um monte de tipo de informações, às vezes informações conflituosas, se defender, mais ou menos separar o joio do trigo, saber o que presta ou o que não presta? Porque é muito difícil, ainda mais se ela não quiser sair do meio da mídia social, né? O que eu sugiro para as pessoas, né? Sempre que ela vira alguma dieta milagrosa, alguma promessa, assim, né, mirabolante, mas emagreça, oito quilos em uma semana, seque a barriga, e etc, etc, ela começar a se questionar, fazer algumas perguntas. Isso serve não só para a dieta, mas também para alguma regra que ela ouve, por exemplo. Tem que comer de X em X horas. Só pode comer determinado alimento até tal hora, né? Essas coisas, assim, cabalísticas. Ou algum método de treino bombástico, algum suplemento que promete ganhos inéditos. Essas coisas que você olha e a pessoa que tem um pouquinho de senso crítico, ela já desconfia, né? Mas como boa parte está atrás do milagre, da pílula, daquilo que vai trazer resultado rápido, com o menos esforço possível, essas pessoas acabam caindo, né? Parece que estão em cima do muro, elas querem que seja mais fácil, mas elas desconfiam, elas podem se perguntar. Bom, isso funciona? É a primeira coisa. Segunda coisa, para quem isso funciona? Será que funciona no meu caso? E aí você começa a questionar, né? De repente o post está falando de emagrecimento na menopausa. E eu não sou uma mulher na menopausa. Talvez algumas coisas que estão ali não sirvam para o meu caso. E eu tenho que procurar aquelas coisas que se alinham com o meu contexto específico. Aí, terceira coisa, por que que isso funciona? Qual é o mecanismo que está envolvido? Por exemplo, eu falei aqui de brincadeira de comer de x em x horas. Para alguém que está fazendo uma dieta de ganho de massa magra, dependendo do metabolismo da pessoa, do quanto ela consegue comer em uma refeição específica, de quanto peso ela quer ganhar, talvez, para o caso dela, faça sentido ela ter que comer de x em x horas, né? Não porque x é um número mágico, mas porque se ela deixar para comer só quando ela tiver fome, ela não vai conseguir atingir aquelas calorias específicas. Então, assim, questionado. No caso dessa pessoa, isso funciona porque ela vai conseguir atingir o número de calorias que ela precisa, o número de nutrientes que ela precisa. Aí, a quarta pergunta, como isso funciona? Como é que acontece esse mecanismo? Quinta coisa que é super importante, as pessoas não param para pensar. As custas de que isso funciona? Porque você pode ver, sei lá, uma anabolizante, né? Funciona para ganhar massa magra, por exemplo, mas as custas de que? Geralmente, assim, ou muitas coisas que prometem um resultado rápido vão custar a sua saúde. Tem alguns atletas que usam, pessoas fitness, musa fitness que usa, mas muitas vezes essas pessoas não estão tão preocupadas assim com a saúde. Elas estão mais preocupadas com performance, com estética, elas vivem da própria imagem. Então, assim, ter noção do que está em jogo muda muito a nossa percepção. Algumas pessoas vão, querem emagrecer, né? E elas pensam assim, ah, quero ter, sei lá, 11% de gordura, um percentual super baixo. Você tem que entender que isso vai te gerar um custo, né? Você vai conseguir manter isso no longo prazo? É sustentável? Então, tem que ser levado em consideração também. Outra pergunta que as pessoas precisam fazer, por quanto tempo isso funciona? Se conecta exatamente à pergunta anterior. Porque se eu quero emagrecer e me manter magro, se eu quero praticar atividade física de uma forma regular para sempre, eu tenho que fazer algo que seja sustentável. Se eu fizer algo que é muito drástico, eu preciso ter a noção de que aquilo vai durar por pouco tempo, que vai funcionar por pouco tempo. E o rebote pode ser bem pior. E a sétima coisa que as pessoas precisam se perguntar é, quem está por trás dessa recomendação? Será que é um profissional especificamente ou será que é uma recomendação da indústria alimentícia? Da indústria farmacêutica? Eu sei que nem sempre a gente vai conseguir chegar nessa resposta, né? Mas só o fato da gente se questionar já traz muita reflexão. Então, assim, repetindo, né? Isso funciona? Para quem isso funciona? Por que isso funciona? Como isso funciona? As custas de que isso funciona? Por quanto tempo isso funciona? E quem está por trás dessa recomendação? Para mim, essas são as sete perguntas de ouro para a gente entender se uma recomendação, se uma estratégia, se algo que a gente viu na internet faz sentido ou não, né? E aí, uma sugestão extra, eu falava muito isso para as minhas seguidoras na época que eu era mais assídua no Guia da Boa Forma, quando você quiser saber de alguma regra, se alguma regra ou alguma recomendação é verdadeira ou não, ou pelo menos você entender quais são os pontos de vista a respeito daquilo, digita a palavra-chave no Google, né? mais a palavra mito. Por exemplo, comer de três em três horas, mito. E aí você vai entender que existe, né? Por que que existe a recomendação de comer de três em três horas e aquilo que rebate aquela informação. Isso vale para qualquer estratégia, para qualquer, né, sugestão que você vir nas redes sociais. No mínimo, você vai ter acesso aos dois lados daquela estratégia, né? E aí fica mais fácil de você decidir pensando aí no seu contexto. Ah, muitos bons pontos, Carla. E a gente que está no mundo low carb, né, com o senhor Tanquinho há tanto tempo, uma coisa que a gente percebe é que como a dieta low carb, cetogênica, tem atraído cada vez mais holopotes, tem cada vez mais gente fazendo, cada vez mais gente tendo resultado, consequentemente, tem cada vez mais gente falando mal também, a gente percebe que tem muita gente que não tem nada a ver com low carb e também querendo surfar nessa onda. Então, por exemplo, a cada dia que passa tem novos perfis de Instagram e Facebook com o nome lá Receitas Fit Low Carb, Receitas não sei o que low carb, ou até usando o nosso próprio nome, né, Receitas Senhor Tanquinho não sei das quantas. E uma coisa que a gente percebe é que esses perfis, geralmente, não tem foto de uma pessoa, né, são foto de uma receita ou de qualquer coisa genérica e esses perfis são perigosos porque muitos deles não estão comprometidos com a saúde das pessoas, com a verdade da low carb, com qualquer outra coisa, eles estão comprometidos em tentar angariar seguidores para conseguir vender para esses seguidores através do link da bio. E muitas vezes, esses perfis utilizam receitas que levam farelo de aveia, por exemplo, que levam açúcar demerara, leite em pó e outros ingredientes que não são low carb. E isso é um perigo, né, tanto para quem quer emagrecer que pode atrapalhar os resultados e essa pessoa fala que low carb não funciona, quanto porque tem pessoas que fazem low carb para controlar a insulina sanguínea, controlar o açúcar no sangue. E aí, essas pessoas podem ter outros tipos de problemas se tiverem, fizerem essas receitas de forma desavisada. Então, uma outra dica que eu complementaria seria para as pessoas verem a procedência, pesquisarem o perfil que elas estão seguindo. Por exemplo, o senhor Tanquinho, a gente está há seis anos fazendo textos, a pessoa for atrás da gente, entrar no nosso site, vai ver o nosso sobre lá, estamos há seis anos, tem mais de 3 mil posts, tem nossa cara lá, tem nosso CNPJ, a gente é comprometido, a gente não está de brincadeira, enquanto que esses outros perfis que às vezes a pessoa vai seguir no desespero porque viu as receitas bonitas e acaba caindo numa grande roubada. Então, acho que essa seria mais uma dica, pelo menos nesse nicho que a gente está envolvido. Nossa, sem dúvida, isso que você falou é super importante, é algo que eu recomendo demais aos profissionais que eu faço mentoria, que fazem parte dos meus cursos, treinamentos, etc. É o seguinte, muitos deles perguntam assim, Carla, eu tenho que ter um perfil profissional separado do perfil pessoal? E a minha resposta é, olha, você até pode ter dois perfis, eu não recomendo, porque a maioria não dá conta nem de um, quem dirá de dois, né? Mas, não é nem por isso, é porque existem três elementos para você estabelecer uma presença digital forte, você consiga captar clientes, consiga oferecer seus produtos, seus serviços, ser vistos como uma autoridade. Uma delas é a confiança e é uma das mais importantes. A confiança é um dos elementos mais importantes para você se estabelecer nas redes sociais e a gente pode pensar em como isso se reflete, por exemplo, no boca a boca. Por que o boca a boca funciona? Porque existe justamente uma transferência de confiança. O meu amigo foi num médico, foi numa nutricionista, ele gostou muito, gostou dos resultados, eu não conheço esse médico, não conheço esse nutricionista, mas ele fala para mim, Carla, vai lá, ele é muito bom, me atendeu assim, assim, assado, ou seja, houve uma transferência de confiança. Como é que você consegue estabelecer essa confiança nas redes sociais? Justamente mostrando aspectos da sua vida pessoal de alguma forma, ou no mínimo, mostrando o seu rosto, né? Dando a cara a tapa. É muito mais fácil a gente confiar em alguém que está ali mostrando o rosto, fazendo vídeos, aparecendo nos stories, se conectando com a audiência. Porque é como se a pessoa tivesse algo a perder. Ela está se vulnerabilizando ali. Então, é mais fácil a gente confiar em pessoas que estão dando a cara a tapa. E aí, isso serve, esse conselho serve tanto para os profissionais que querem estabelecer essa presença digital, vocês estão aí há seis anos dando a cara a tapa de vocês, exatamente por isso vocês se tornaram referência no que fazem. E, por outro lado, serve para o público leigo pensar, cara, esse perfil não tem nem foto de ninguém, não tem nenhuma pessoa aqui aparecendo. Com quem que, se eu fizer essa receita e der errado, com quem que eu posso questionar? Com quem que eu posso falar? Se eu comprar esse e-book aqui de receita e tudo der errado, as receitas todas falharem, com quem que eu posso reclamar? Não tem ninguém ali. Então, esse ponto é crucial mesmo. Com certeza, Carlinha, esses são bons pontos para a gente levar em conta avaliando como leitores, como consumidores do conteúdo. E você deu uma dica também que acaba sendo útil para quem produz, como colocar a própria cara para mostrar que existe uma pessoa ali por trás. Mas, além de mostrar a própria face, como que um profissional consegue criar essa presença online? como que ele consegue se diferenciar ou mostrar que ele tem alguma coisa a agregar ali no meio em vez de depender dessa indicação? Que a gente falou até que o poder da indicação é muito forte, mas como que a pessoa passa a não ser mais dependente disso? É, em pleno 2020 não dá mais para a pessoa depender do boca a boca para ter cliente. Ainda mais porque só no Instagram existem mais de um bilhão de usuários ativos, mais de 500 milhões de pessoas que usam diariamente stories, feed. Com certeza o potencial cliente dos profissionais da saúde estão ali, até porque não é mais uma rede social só de jovens, né? A grande questão é o profissional querer, parar de querer falar com todo mundo, parar de querer agradar todo mundo e ter um posicionamento muito bem definido. Por exemplo, na própria nutrição ou na educação física. Posso dar exemplos para vários, né? Mas na educação física o cara começa a produzir conteúdo profissional, começa a produzir conteúdo nas redes sociais e aí ele fala para quem quer correr, para quem quer fazer musculação, para quem faz crossfit, para quem quer fazer HIIT, para quem quer emagrecer, para quem quer hipertrofiar, para quem quer performance, para quem está se recuperando de alguma lesão. Cara, o conteúdo dele ele é completamente aleatório, superficial, ele não consegue se conectar com ninguém, ele não consegue estabelecer um posicionamento único na mente das pessoas e é engraçado porque quando um profissional da saúde ele quer fazer um curso, ele quer fazer uma especialização, ele não busca alguém genérico que fica falando sobre tudo, estuda um pouquinho de cada coisa. Não! Quando ele quer fazer um curso, ele vai procurar alguém que seja referência naquela área. Se eu quero fazer um curso sobre dieta cetogênica e performance, caramba, eu vou procurar alguém que praticamente só estuda isso, que só entende disso, que só lê sobre isso. E da mesma forma acontece, se eu sou uma mulher que quer estar buscando emagrecimento depois de ter filho, etc, etc, cara, eu vou querer um profissional que saiba exatamente quais são os problemas que eu estou passando, que consiga ter não só o conhecimento técnico, mas o conhecimento humano sobre o que eu estou vivendo. Alguém que saiba exatamente os problemas e as dores que eu estou enfrentando. Quando a gente fala de dores, são as dores emocionais, porque o nutricionista pode falar eu te ajudo a emagrecer. Isso aí é completamente superficial. você tem que falar o que a pessoa está passando, de ela ela veste uma roupa e nada fica bom, ela compra uma roupa na internet, chega e não dá nela, ela sai com as amigas e se esconde atrás das amigas quando vai tirar foto porque não gosta de se ver nas fotos, recusa convite de ir à praia porque está acima do peso e não se sente confortável, etc, etc. Então, assim, quanto mais você especifica quem é o seu cliente ideal, que é aquela pessoa com quem você vai se comunicar nas redes sociais, mais assertiva é a sua comunicação, mais você se destaca no meio desse monte de conteúdo completamente aleatório que tem aí e mais fácil é você se estabelecer como uma referência, como uma autoridade no nicho que você atua. Então, para mim, esse é o ponto mais importante e fundamental e é engraçado que ele não serve só para as redes sociais, ele serve para a carreira do profissional como um todo. Quando eu defino o meu nicho de atuação, especificamente low carb ou especificamente musculação voltada para a hipertrofia de mulheres, para a hipertrofia feminina e assim vai, eu defino também a minha linha de estudo. Eu não vou ficar mais estudando sobre treinamento para grávidas, treinamento para não sei o que, se eu definir que o meu nicho vai ser de mulheres que querem hipertrofia, por exemplo. Só estou dando um exemplo aqui. Existem vários nichos. Enfim, quando você define o seu posicionamento, isso também te dá direcionamento, tanto para a carreira, o que você vai estudar, sobre o que você vai ser conhecido, sobre como você vai ser conhecido, o que você vai se especializar, o que te permite também cobrar mais caro e também define, é um direcionamento para o seu conteúdo nas redes sociais. É engraçado porque vários profissionais acreditam que eles não postam nas redes sociais porque eles não sabem o que postar. Na verdade, eles estão taralizados pelo excesso de possibilidades. Se eu posso hoje começar uma presença digital escrevendo sobre emagrecimento, sobre hipertrofia, sobre lesões, sobre seja lá o que for, eu paraliso justamente por esse excesso de possibilidades. Eu travo aí. Quando eu defino exatamente o que eu vou falar com um público específico, exatamente essa definição me abre um leque de possibilidades para me comunicar com essa pessoa especificamente. Perfeito, Carlinha. Faz muito, muito sentido. E uma pergunta até que talvez muitos profissionais tenham e até uma dúvida que eu tenho também. Como que você como aqueles mitos comuns que as pessoas podem ter sobre mas eu não preciso comer de três em três horas? Ah, por que que tal alimento não é low carb? Quantas vezes por semana eu preciso treinar? Como eu divido o meu treino? E todas as dúvidas que você muitas vezes já abordou, mas que continua recebendo. Como que você não cansa de fazer as mesmas coisas? Ou como que você enfim, encara essa questão? Como é que o profissional ele não vai enjoar de falar sempre as mesmas coisas? Basicamente isso, né? Isso. Então, o que que acontece? A gente o profissional da saúde geralmente ele exige certa disciplina do paciente do cliente dele, né? Seja pra fazer exercício seja pra seguir uma estratégia alimentar e por aí vai. E quando a gente fala de posicionamento de mercado quando a gente fala de autoridade online a gente precisa exatamente da mesma disciplina de falar sempre das mesmas coisas. Justamente pelo que eu falei quando a gente quer contratar um serviço um produto quando a gente quer fazer um curso a gente procura alguém que seja um especialista naquela área. E quando eu quero resolver um problema também eu quero alguém que seja especialista naquela área. Mas como eu vou ser reconhecido como especialista se cada hora eu estou abordando um tema diferente? A questão é você definir quem é o seu cliente ideal você definir quais são os desejos dessa pessoa quais são os problemas que ela vai enfrentando no dia a dia dela porque por exemplo no emagrecimento emagrecer é solução pra muitas pessoas né? Desde a falsa magra que tem um peso normal mas o percentual de gordura é alto até aquela pessoa que de fato tem obesidade mórbida né? emagrecer é solução pra todas elas mas os problemas que cada um enfrenta são completamente diferentes e aí o que eu mais vejo acontecer é o profissional por exemplo nutricionista postar foto de uma barriga enorme na rede social dele pra falar de emagrecimento sendo que o público que ele mais poderia atingir são pessoas que estão com um sobrepeso assim razoável né? 3, 4, 5 quilos as pessoas não estão obesas pra aquele profissional especificamente né? nesse exemplo então quando ele coloca foto de pessoas com barrigas enormes na verdade ele acaba afastando o potencial cliente dele é só ele pensar as pessoas que eu costumo atender como elas são né? a pessoa que eu mais gosto de atender como é que ela é exatamente com essa pessoa que ele vai se comunicar e aí pensando aí voltando né? você pensa nos desejos do seu potencial cliente que vão além dos objetivos né? o desejo ele é é vamos pensar assim eu quero emagrecer mas pra que? ah eu quero emagrecer pra correr de top pra me sentir bem na praia pra poder voltar a jogar futebol com meus amigos né? se for um homem falando ou pra poder é sei lá me sentir me sentir bem com a roupa XYZ pra poder ter disposição pra brincar com os meus filhos o que for esse é o desejo né? é a repercussão do objetivo ninguém quer emagrecer só pra emagrecer ninguém quer hipertrofiar só pra hipertrofiar sempre tem algo a mais e você como profissional de saúde você tem que ter noção disso é o que eu sempre recomendo pros meus clientes é quando você estiver fazendo avaliação com o seu com o seu cliente com o seu paciente o que for pergunta pra ele a primeira coisa beleza você quer emagrecer X quilos mas pra quê? o que vai mudar na sua rotina? o que você vai fazer de diferente? porque primeiro isso vai fazer a pessoa pensar sobre esses motivadores dela e segundo você vai usar isso na sua comunicação nas redes sociais é fundamental um dos maiores erros que os profissionais cometem é justamente ter uma linguagem muito técnica muito voltada pra conteúdo conteúdo e pouco comportamento fala pouco das emoções das pessoas e não adianta venda é emocional se eu decido contratar um profissional um profissional de educação física um nutricionista o que for quem decidiu primeiro foi a minha emoção depois eu uso a razão pra justificar e é exatamente por isso que você tem que entender quais são os desejos os problemas os erros que a pessoa tá cometendo no dia a dia dela pra não alcançar aquele objetivo e as objeções que ela tem em relação ao seu produto ou ao seu serviço o que são objeções por exemplo nutricionista eu penso muita gente não contrata um nutricionista não vai num nutricionista porque acha que vai ter que passar fome o dia inteiro ou acha que vai gastar rios de dinheiro com suplementos ou acha que vai ter que passar o dia inteiro na cozinha fazendo comida enfim são crenças que as pessoas já tem em relação a determinada profissão e a gente cria essas crenças sobre tudo sobre todas as profissões e aí a função do profissional é quebrar essas objeções de acordo com o público que ele escolheu não tem problema nenhum ele ser o profissional que passa muito que prescreve muito suplemento por exemplo né mas o que ele vai ter que deixar claro na rede social é porque ele faz isso né é com qual objetivo se ele é o profissional que pelo contrário não prescreve muito suplemento ele vai deixar claro que a abordagem dele é aquela né em muitos contextos a gente tem que pensar que não existe certo ou errado mas que existe aquilo que se alinha com determinado tipo de pessoa e com determinado tipo de objetivo né é exatamente essa clareza que o profissional tem que ter por isso que eu falei que primeiro você define o seu posicionamento quem é o seu cliente ideal com quem você vai se comunicar não dá pra querer abraçar todo mundo e aí a partir disso você pensa em desejos problemas erros e objeções e o seu conteúdo ele vai estar sempre circulando em torno disso várias vezes você vai repetir as mesmas coisas porque as pessoas erram é nos mesmos pontos né a maioria tá errando no mesmo ponto a maioria tá tendo os mesmos problemas então você vai mudar a abordagem que você você faz os posts você vai mudar as histórias que você traz você vai mudar os depoimentos que você traz dos clientes você vai mudar a maneira como você explica determinada coisa mas os assuntos principais eles sempre vão se repetir perfeito Carla fechando isso naquela questão que a gente falou no começo que você falou anteriormente sobre o emburrecer das pessoas você acha que parte da culpa disso é delas estarem constantemente sendo bombardeadas por informação de todos os lados dos vários perfis que elas seguem e de ter informações de tudo que é jeito você acha que elas ficam mais acomodadas em não querer ir atrás das informações e não se esforçar pra entender porque sabe que é só perguntar e aí a pessoa vai responder ou então ela nem pergunta diretamente pra quem fez a postagem ela pergunta pra alguém que comentou na postagem que é uma pessoa que ela nunca viu na vida principalmente se a pessoa falou que teve algum tipo de resultado né então nesse contexto você acha que é um problema ter muita informação e isso faz o emburrecer das pessoas e ao mesmo tempo você acha que os profissionais as pessoas tem que os donos dos perfis tem que responder a todas as perguntas ou eles tem que dar uma filtrada também pra não ficarem loucos né afinal quanto maior o perfil mais gente perguntando coisa que às vezes não tem nada a ver a pessoa vai encontrar né é a melhor maneira de você responder algum a maioria das perguntas né é você falando olha isso depende muito de cada caso é alguns alguns pacientes meus alguns clientes meus precisaram precisaram de XYZ mas outros se prejudicaram com isso por exemplo né o que você precisa fazer é ter um acompanhamento é ter um direcionamento e sempre encaminhar a pessoa pra isso porque no final das contas é o profissional ele tem que estar ali na mídia primeiro pra ser algo bom pra ele pra mim isso é fundamental o profissional da saúde é alguém que já cuida muito de outras pessoas ele tem essa pressão interna e externa muito grande então assim ele precisa se cuidar primeiro e o se cuidar primeiro aí é cuidar da saúde mental dele da sanidade dele na rede social é encontrar métodos sustentáveis de produção de conteúdo e aí uma dessas formas é você transformar aquilo que você já faz na sua rotina em conteúdo um exemplo comum né tem muita gente que fala o que eu posto nos stories o que eu posto nos stories você acabou de fazer uma consulta comenta ali nos stories o que aconteceu naquela consulta poxa hoje atendi um paciente nem precisa falar nome não precisa falar nada atendi um paciente que tinha uma paciente que tinha muito problema de TPM e aí a minha minha sugestão pra ela foi fazer XYZ parará porque usando esse medicamento ou usando esse suplemento usando esse tipo de alimentação evitando tal tipo de coisa a gente consegue resultado tal né e aí você primeiro você consegue produzir um conteúdo relevante pro seu público segundo você não você não tá inventando nada do zero você tá só documentando o que você já fez terceiro você tá deixando claro que você tem produtos e serviços ou seja você não tá ali na internet de brincadeira você tá ali pra de fato construir a sua autoridade captar cliente acredito que a maioria tem esse objetivo né se você só só fica produzindo conteúdo gratuito 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 e não conduz as pessoas pra uma solução completa é a tendência é que você sempre receba muitas perguntas desse tipo de pessoas querendo um milagre né querendo uma dica milagrosa que vai mudar a vida delas e hoje em dia a gente sabe que nenhuma dica milagrosa por si só isoladamente vai trazer o resultado que as pessoas querem né precisa de um passo a passo precisa de um método precisa é de precisa respeitar a individualidade precisa respeitar o contexto precisa respeitar um monte de coisa agora se você não oferece o seu produto o seu serviço como uma solução completa como algo que cara olha aqui na rede social eu não consigo te atender não consigo te avaliar mas a gente pode conversar você conhecer melhor o meu trabalho e aí vai ser muito mais fácil te ajudar eu gosto muito de direcionar as pessoas no final de cada post ou no final de uma sequência de stories pro direct porque no direct você pode conduzir pra um fechamento né pra uma venda pra pessoa comprar um produto ou um serviço seu ali ela vai se sentir mais à vontade de falar o que ela tá falando o que ela tá passando quais são os problemas e aí você vai olha se a gente começar a fazer um tratamento ou no meu consultório na minha na minha prática eu costumo fazer assim assim assado se a gente começar um tratamento ou uma consultoria online o que for eu vou poder te ajudar em XYZ você tem interesse em aprofundar nisso em receber a minha ajuda o meu auxílio durante X tempo enfim sempre conduzir a pessoa pra uma solução completa esse excesso de conteúdo gratuito gera sim muitos problemas primeiro essa questão das pessoas estarem cada vez cada vez mais emburrecidas né paralisadas pelo excesso de informação segundo muitas ficam viciadas no conteúdo gratuito mesmo que ela já tenha percebido na prática que aquele conteúdo gratuito não tá gerando o resultado que ela quer justamente porque ela não consegue assimilar e digerir aquilo e terceiro o profissional a pessoa que produz muito conteúdo mas não oferece as soluções pagas ele tá gerando um problema pra ele né de falta de reconhecimento de falta de capitalização mesmo né de cara os boletos não param de chegar então a pessoa tem que ter essa noção é e que a gente tava falando de de informação né hoje em dia todo mundo quer ser ouvido todo mundo quer ter ali os seus 15 minutos de fama e esse é o problema a gente tá vivendo uma sociedade super comunicativa esse termo super comunicativa já é de 1980 já tem 40 anos isso imagina hoje em dia como ultra mega um master comunicativo só pra vocês terem ideia mais informação foi produzida nos últimos 30 anos do que nos 5 mil anos anteriores então assim não é mais conteúdo que as pessoas precisam o conteúdo ali na rede social é pra direcionar pra uma solução completa isso que as pessoas precisam ter em mente e aí muita gente fala mas se eu fizer conteúdo as pessoas não vão querer consumir o meu produto ou o meu serviço é o contrário se você direciona a pessoa pra um produto ou um serviço ela não vai querer mais conteúdo necessariamente na minoria dos casos ela vai querer mais conteúdo por incrível que pareça hoje em dia as pessoas querem a curadoria ou seja algo que que tem assim ó faça isso isso e isso pronto porque na rede social ela já tem que ficar lendo demais ela já tem que ficar vendo muita coisa ela já tem que né tentar digerir muita coisa quando ela compra um produto ou ela contrata um serviço ela quer justamente não ter trabalho ela quer o direcionamento o foco a curadoria a organização da informação porque na rede social por mais que a informação seja excelente ela tá ali aleatória né então um produto ou um serviço vai ter um passo a passo algo realmente organizado que ela conseguir colocar em prática então assim tem que tem que acabar essa cultura do conteúdo pelo conteúdo eu sou muito contra isso né por quê? porque por muito tempo eu fui a pessoa que produzia conteúdo como um fim e não como um meio pra eu oferecer soluções mais completas mais direcionadas mais específicas e aí depois que eu mudei a minha abordagem primeiro eu tive resultados muito melhores meus clientes tiveram resultados muito melhores e os clientes deles que são o público leigo né o público final também tiveram resultados muito melhores por quê? quando a pessoa por exemplo participa de um desafio pago que seja ou contrata uma consulta ou contrata uma consultoria online o fato dela ter tirado o dinheiro do bolso dela ter feito aquele investimento faz com que ela se comprometa muito mais quando alguém faz uma live gratuita ali no Instagram de treino de sei lá o quê as pessoas podem até gostar achar legal poxa que bacaninha isso aqui que dica top e tal só que a gente não dá valor as coisas gratuitas justamente porque tem demais agora quando eu falo assim olha eu tenho um programa que de sei lá três semanas que vai te ajudar em XYZ e aí a gente vai fazer assim assim assado e o valor é tal se a pessoa pagar por aquilo o comprometimento dela vai ser muito maior né então acho que assim a grande sacada é essa o conteúdo ele é um meio pra você oferecer os seus produtos os seus serviços nas redes sociais e exatamente isso vai te ajudar a construir a sua autoridade né pessoas com resultado pessoas que que contratam o seu produto o seu serviço e tem resultado é conteúdo ele não é um fim por si só com certeza Carla isso que é o legal do seu trabalho com a Natomídia que é mostrar para os profissionais que estão nas mídias sociais que eles não precisam ter medo de vender porque eu acho que isso era uma coisa que aconteceu inclusive com a gente no Senhor Tanquinho e a gente ficou no começo fazendo muito conteúdo sem saber o que vender quando a gente teve um produto a gente não sabia como anunciar porque a gente ficava será que eles não vão achar que a gente é mercenário de estar vendendo vão achar que a gente é charlatão por não ser formado em nutrição e aí depois claro né agora já faz seis anos que a gente tem o site a gente já está mais tarimbado nisso e a gente foi vendo que não né que na verdade oferecer produtos é uma via de mão dupla né é bom para todos os envolvidos nessa troca é bom para a gente que consegue sustentar o nosso trabalho consegue sustentar uma porção de conteúdo gratuito que a gente faz de vídeo de texto nas próprias mídias sociais e é bom para a pessoa também porque a gente consegue entregar para ela muito mais né consegue entregar mais da nossa atenção consegue entregar um material diferenciado então os profissionais podem parar de ter esse tipo de medo e se porventura vai aparecer sempre aparece aquela pessoa que fala você só está fazendo isso porque você quer ganhar dinheiro se essa pessoa trabalha de graça 100% do tempo dela ela está doando tudo bem também a gente não quer esse cliente a gente consegue viver com os outros é sempre vão existir essas pessoas que acham que a pessoa tem que estar ali dando conteúdo de graça sendo que eu o que eu sei eu não aprendi de graça pelo contrário eu tive que fazer um monte de curso um monte de formação de imersão de mastermind etc etc para poder aprender o que eu sei fora a faculdade todo o conhecimento formal vocês a mesma coisa profissional de saúde faz graduação pós-graduação especialização o diabo é 4 se eles forem colocar na ponta do lápis é de 70 a 100 mil em média que eles gastam com os cursos desde a faculdade até pós etc e será que é justo estar ali na rede social oferecendo tudo de graça eu não acho né e a gente escolhe como a gente vai ser tratado pelas pessoas se eu foco no conteúdo gratuito eu vou atrair pessoas que só querem conteúdo gratuito que nunca vão pagar por nada se eu começo a fazer a oferecer soluções pagas seja em formato de serviço seja em formato de produtos desafios programas de treinamento etc aos poucos eu vou atraindo pessoas que estão cansadas de dica gratuita de conteúdo aleatório e elas querem algo pago justamente até porque já cansaram de dar tanta cabeçada né e preferem ter o auxílio ter o acompanhamento de um profissional com certeza Carla nesse ponto uma coisa que eu acho curiosa é que a pessoa que igual o Rony mencionou que ela parece que sente se sente no direito de que o mundo todo entregue coisas de graça para ela sem ela nunca ter que investir para isso é exatamente o tipo de pessoa que não tem resultado porque ela espera que as coisas aconteçam sem um esforço sem uma contraparte da parte dela como se ela tivesse o direito de ter acesso a todas as coisas boas da vida seja no caso de uma pele perfeita do emagrecimento do ganho de massa magra de todas as coisas que ela quer aprender como se o universo tivesse que dar para ela de alguma forma ela tivesse esse direito e aí o que vem contra ela não ela não tem a contraparte não tem a entrega nem o esforço dela mesma e com isso acaba não tendo os resultados também então já denuncia uma certa mentalidade que a pessoa talvez não esteja preparada para investir nisso seja o tempo a atenção ou o dinheiro dela total total assim eu esse tipo de público para mim eu faço de tudo para repelir como é que a gente repele essas pessoas justamente fazendo ofertas vendendo coisas nas redes sociais para ser bem clara porque eu não quero essa pessoa lá tomando meu tempo pedindo dica e no final das contas não consumindo nada ninguém é obrigado a consumir nada mas também não fica torrando meu saco eu tenho muita coisa para fazer a gente sabe que produzir conteúdo dá um trabalho do caramba ainda mais quando você é consistente quando você está aí há anos fazendo como vocês há seis anos como eu há tanto tempo também eu trabalho com marketing de conteúdo desde 2013 então assim tudo que você puder fazer para repelir esse público é melhor porque são pessoas que elas podem até fazer bem para o nosso ego de vez em quando falar assim ai suas dicas são ótimas eu adoro seu conteúdo e tal mas que no final das contas não vão não vai te indicar para ninguém não vai comprar nada de você e principalmente o que você falou Guilherme que é fundamental elas não vão ter resultado porque elas não vão aplicar elas só querem a esperança de que exista uma dica mirabolante que vai ajudar elas mas no final das contas elas não têm combustível emocional esse tipo de pessoa não tem combustível emocional para operar uma mudança na vida dela se ela não conseguiu se para ela pagar sei lá 47 reais no produto é um absurdo é porque ela ainda não operou mudanças significativas na vida dela em condição nenhuma nem na vida financeira nem na saúde nem em nada é uma pessoa muito complicada e Carla para os profissionais para quem está ouvindo a gente que tem um trabalho sério mas não tem uma mídia social ou está muito no comecinho a gente sabe que é difícil crescer um perfil ainda mais agora que já tem o mercado o Instagram já está cheio de perfis o YouTube já está cheio de canais então é um pouco mais difícil crescer quem está chegando agora e como você acha ou pelo menos essa é a impressão que eu tenho e você pode desmentir mas de toda forma como você acha quais são as melhores estratégias para começar a ter os primeiros seguidores a gente sabe que não é necessário ter uma base de milhões de seguidores para conseguir vender o seu serviço mas também se você não tiver nenhum não vai adiantar você ficar postando coisa todos os dias ali então como você vê essa questão se a pessoa estiver começando do zero ela tem que encontrar alguma brecha de mercado por exemplo vou dar um exemplo aqui do nicho da saúde que acho que vai ficar bem claro muita gente conhece o queima de 48 horas que é um produto de hit pode ser feito em casa etc esse foi um produto que se consagrou e tal depois começaram a surgir vários produtos parecidos mas para públicos específicos por exemplo mamãe sarada é um programa de treinos que também pode ser feito em casa e tal só que voltado para mulheres mães no caso e aí existem outros também voltados para públicos diferentes então assim o profissional vai ter que olhar para o mercado dele e pensar bom o que já tem sido feito aqui pelos meus colegas de profissão né e aí de acordo com isso que tem sido feito o que está faltando o que eu poderia suprir qual é o nicho que não está sendo muito bem atendido né e aí pensar quanto mais nichado melhor por exemplo eu não vou mais falar de emagrecimento para mulheres apenas eu vou falar de emagrecimento para mulheres na menopausa ou eu não vou mais falar de exercício físico só né ou musculação não vou falar de treino de força para quem segue uma alimentação low carb e aí quanto mais específico você conseguir ser por incrível que pareça mais qualificado vai ser o seu público né e você como vocês falaram você não precisa ter uma uma rede de milhões de seguidores para conseguir fazer venda assim na verdade existem pessoas muitas pessoas com dezenas de milhares de seguidores que não conseguem fazer praticamente venda nenhuma porque o conteúdo delas não foi estratégico né não foi alinhado com aquilo que elas vendem é a maioria dos meus clientes tem assim em média né mil seguidores mil e pouquinho e conseguem ter resultados muito bons tanto para produtos digitais quanto para os atendimentos deles né justamente porque eles segmentam eles escolhem muito bem um nicho que eles vão atuar entendem o que os outros profissionais não estão oferecendo que eles podem oferecer e encontram essas brechas né na verdade nos cursos nas mentorias a gente consegue encontrar essas brechas aí esse é um ponto principal a pessoa tem que para ela conseguir se destacar não adianta ela falar sobre o que todo mundo já está falando fazer o que todo mundo já está fazendo ela vai precisar encontrar essa brecha não só no mercado mas na mente das pessoas usando justamente aquilo que já existe vou dar um outro exemplo para ficar mais claro ainda se a gente for olhar para o crossfit o crossfit ele não surgiu do nada não existe nada que faça muito sucesso que surja do absoluto zero só na tecnologia mas mercado de saúde de fitness não se você for olhar o crossfit ele é um contraponto da musculação a musculação é o treino tradicional vamos dizer assim 3 de 8 treinar até falha etc e aí o que as pessoas reclamavam um treino monótono você faz sozinho é sem graça você tem que ficar fazendo por várias semanas e aí veio o crossfit e falou vamos fazer treino em grupos cada dia vai ser um treino diferente os exercícios são dinâmicos etc então eles atenderam uma parcela do mercado que não estava sendo atendida pela musculação e virou essa febre que é eu particularmente amo musculação eu até fiz crossfit por um tempo mas prefiro musculação porém existem muitas pessoas que não se adaptaram à musculação e precisaram dessa alternativa você vai olhar para o mercado e vai pensar tá no meu mercado o que as pessoas estão fazendo por que as pessoas não estão conseguindo seguir uma alimentação saudável muitas não estão conseguindo porque seguem essa alimentação que infelizmente ainda é vista como tradicional de muito carboidrato etc então quando você fala de low carb você já está indo para uma para um nicho beleza só que já tem bastante gente falando de low carb como é que você pode nichar mais vou falar de low carb para mães porque eu sei que mãe tem uma rotina corrida e aí precisa de receitas mais práticas e não tem tanto tempo e parará ou então vou falar de low carb para crianças vou falar de sei lá a pessoa vou falar de low carb para vegetarianos quanto mais você conseguir especificar em nichos que já são que já se tornaram muito abrangentes melhor mas você vai conseguir ser visto reconhecido como uma referência e é engraçado porque assim se por exemplo surgisse hoje alguém que é referência em low carb para vegetarianos ou cetogênica para vegetarianos vocês com certeza iriam entrevistar essa pessoa vocês iriam indicar essa pessoa porque ela cobre uma parte da cetogênica ou da low carb que talvez vocês não tenham se especializado tanto e não precisam se especializar tanto quando a gente segmenta assim a gente acha que vão acabar as possibilidades mas na verdade a gente acaba se tornando referência até para outros profissionais o cara que não souber como lidar com uma pessoa que é vegetariana e quer fazer low carb vai indicar aquele que é referência no assunto fez sentido gente para vocês? total fez sim fez sim Carla acho que era isso mesmo eu gostei muito da resposta achei que ficou bem completa e eu queria agora perguntar em outra coisa que é a gente já falou bastante dos perigos das mídias sociais de como crescer as mídias sociais para os profissionais a gente já falou aqui bastante das mídias sociais dos perigos de como evitar roubadas de como crescer essas mídias sociais no caso de quem está querendo anunciar os seus serviços e agora para terminar como que as mesmas mídias sociais podem ajudar a vida das pessoas tanto de quem está lá querendo melhorar suas finanças melhorar o seu corpo melhorar sua saúde como de quem está querendo atingir essas pessoas dos profissionais que estão querendo divulgar os seus serviços ah tá então o que assim para fechar tudo que foi falado acho que é importante as pessoas terem essa noção de que rede social não é onde vai estar o melhor conteúdo de alguém não é onde vai estar o ouro né o que você tem que pensar ali é que a informação que está ali é um chamariz para algo mais completo mais profundo mais organizado mais direcionado é de acordo com aquilo que você vai oferecer depois tanto o profissional tem que ter essa noção quando ele estiver produzindo conteúdo como a pessoa que está consumindo o conteúdo ela não pode achar que lendo cinco posts sobre marketing digital por exemplo ela vai se tornar expert em marketing digital ou alguém que está querendo emagrecer a pessoa está há anos tentando emagrecer e tal ela achar que lendo cinco postagens sobre emagrecimento agora sim vai mudar todos os resultados da vida dela não não vai sim ela tem que entender que o conteúdo ali pode ser muito legal muito interessante mas que existe uma solução completa por trás e ela tem que buscar essa solução completa por trás perfeito Carla concordo inteiramente com você bom acho que era isso que a gente tinha para tratar eram esses os tópicos que a gente tinha pensado e a gente queria saber se você tem alguma outra coisa para complementar algum assunto que você achou que ficou faltando alguma coisa olha eu acho que para início de conversa é isso tem muita gente que que fala né poxa mas já está muito tarde para começar a estabelecer uma presença digital e tal e a única coisa que eu posso falar para você é estamos apenas começando o problema é que as pessoas acabam se restringindo ao Instagram 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 e sim hoje em dia né 2020 a gente está falando do Instagram pode ser que ano que vem tenha surgido uma outra rede social mas é um caminho sem volta né e aquilo que você aprende criando conteúdo estabelecendo uma presença no Instagram você vai poder levar para outras para outras redes sociais para outras plataformas né é é um caminho sem volta a gente precisa entender que a forma como as pessoas consomem conteúdo compram produtos compram é contratam serviços né mudou é só a gente pensar como a gente se comporta quando vai comprar alguma coisa ah eu leio os comentários na internet eu quero ver se aquilo é bom eu pesquiso o preço eu pesquiso os resultados que as pessoas tiveram né a mesma coisa acontece com o potencial cliente de qualquer profissional que esteja escutando aqui a gente é algumas pessoas vão lá no Google para pesquisar assim nutricionista não sei aonde personal não sei aonde e depois vão até o Instagram ver se essa pessoa tem um perfil no Instagram a maioria assim muita gente se comporta dessa forma uma outra parte já vai direto para o Instagram nem pesquisa no Google primeiro então assim ter um perfil nas redes sociais um perfil profissionalizado né que você sabe exatamente o que você está postando para quem você está postando com qual objetivo com um objetivo muito claro é uma obrigação hoje em dia o problema é que as pessoas ainda usam o Instagram muito como ferramenta de diversão né uma rede social que ela está ali para ver os amigos está passeando ali e se ela quer ser vista como referência quer se transformar em uma autoridade etc ela tem que mudar primeiro essa visão que ela tem de rede social rede social para ela para essa pessoa que quer captar clientes e estabelecer autoridade online é ferramenta de trabalho é ferramenta do marketing dela ela tem que produzir muito mais de conteúdo do que ela consome ali na rede social é claro que é um conteúdo como a gente já falou aqui que é um meio e não um fim mas para você vender mais do que você compra você tem que produzir mais do que você consome esse é um ponto que eu acho assim fundamental né é claro que marketing não é só a rede social assim o valor que você cobra a sua comunicação se você tem estratégia ou não de captação de fidelização de cliente é a forma como você vende tudo isso é o seu marketing tudo isso é muito mais pontos né fazem parte do seu marketing e só que hoje em dia a rede social é uma ferramenta muito poderosa quando bem usada e negligenciar isso é pedir para ser deixado para trás né é o que a gente está vivendo principalmente nessa nessa era de coronacrise etc é é de fato uma seleção natural quem está conseguindo se reinventar se digitalizar estabelecer uma presença digital ter até produtos digitais etc está conseguindo se manter e muitos né estão até crescendo com essa com esse problema estão se sobressaindo agora aqueles que estão presos a um modelo comum que trocam tempo por dinheiro que acham que marketing ah meu Deus não é tão necessário assim que não estabeleceram presença digital essas pessoas vão ser esquecidas em muito pouco tempo essa é a verdade com certeza Carla com certeza muitas vezes as pessoas ficam confortáveis né onde elas estão exemplo ah não vou investir em mídia social porque já tenho meus clientes no caso um restaurante ah não preciso de mídia social porque meus clientes já são fiéis não sei o que só que você nunca sabe o dia de amanhã nunca sabe quando vai ter aí uma crise um cisne negro uma coisa que você não esperava que acontecesse e quando acontece você não está preparado e tem que sair para correr atrás né então a mídia social a gente está numa época que faz parte da vida de quase todo mundo então não custa nada você já ter já ir alimentando aos poucos não ter medo nem vergonha da palavra marketing todo mundo precisa ter algum tipo de marketing nem que seja o boca a boca as pessoas às vezes se esquecem disso para ter algum cliente antes de mais nada mesmo que seja o cliente no seu consultório no seu espaço físico então acho que é super importante essa mensagem final que você deixou e a gente também compartilha dessa opinião de que não está tarde na verdade está começando e vai só crescer cada vez mais essa questão e o importante é começar não tem o começar tarde o importante é começar exatamente e Carla foi muito boa a entrevista e para quem está ouvindo a gente quiser saber mais do seu conteúdo quiser saber dos seus cursos por onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho principalmente pelo instagram do anatomidia arroba anatomidia ou visitando o site baixando alguns conteúdos alguns ebooks alguns materiais no anatomidia.com.br também por e-mails se alguém quiser entrar em contato fazer alguma pergunta querer conhecer um pouquinho mais fazer alguma pergunta específica contato arroba anatomidia.com.br perfeito vai ficar tudo anotado aqui embaixo do seu episódio e também vamos deixar o link para outra entrevista que a gente gravou a entrevista 5 lá no comecinho na qual a gente falou um pouquinho mais de saúde fitness e menos de marketing muito muito obrigado pelo seu tempo pela sua entrevista pelo seu conhecimento acho que ficou um episódio super rico eu que agradeço meninos pelo convite parabéns pelo trabalho de vocês super consistente algo que eu admiro demais nas pessoas que tem sucesso se a gente reparar todo mundo que tem sucesso tem muita consistência e vocês são imbatíveis nisso que o projeto de vocês tenha cada vez mais alcance cada vez mais sucesso podem contar com o meu apoio para isso a gente está nessa há muito tempo já viu muita coisa acontecer já viu muita gente ficar para trás e enfim espero que esse conteúdo desperte pelo menos plante uma semente na cabeça de muitos profissionais eles entendam que o trabalho deles precisa desse pilar que é o marketing que é saber se posicionar que é saber oferecer os produtos para realmente a mensagem deles ser levada para um número muito maior de pessoas é isso aí então obrigado mais uma vez Carla e obrigado também ao Tanquinho e Tanquinha que nos escutou até aqui muito obrigado por sua audiência lembrando que a gente solta episódios novos todas as segundas e sextas-feiras e para você não perder nenhum deles é importante que você se inscreva e nos siga a gente está por todos os players de podcast do mercado a gente se fala num próximo desses episódios um forte abraço do senhor Tanquinho fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus para você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficas textos explicativos resumos em PDF um grupo secreto no Facebook e muito muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC letra G de guia D de dieta e C de cetogênica senhortanquinho.com barra GDC você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para sua saúde E aí E aí